Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele gostei maroto no comecinho do vídeo para ajudar na divulgação aqui do nosso canal. Gabi Prado conseguiu apenas 35,86% dos votos e foi a sexta eliminada de A Fazenda 10. O resultado da roça foi exibido no programa ao vivo desta quinta-feira, primeiro. Com 64,14% dos votos, Evandro Santos conquistou a preferência do público e continua na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão de reais. Bom gente, eu acho que vocês acompanharam aí, se não acompanharam foi muito tenso, o Evandro não acreditou que teria voltado da roça e não teria sido eliminado. E João Zoli ao ver Evandro Santos retornando para casa ficou surpreso, abaixou a cabeça e está rolando até agora.